Pessoal, postar vídeo no YouTube expõe a pessoa, né, e você tem que aguentar todo tipo de opinião, calúnia, difamação, mas isso eu já tô acostumado, já tenho anos de internet, já sou macaco velho nisso. Acontece que, vocês lembram desse site Silvio Coeric, que o Emerson e o outro lá foram presos, né, e no entanto, o site está de volta, né, o site racista, misógino, homofóbico, pedófilo, e aí algum troll resolveu postar um comentário como se fosse eu, colocando meu nome e link, deixando claro que qualquer um pode postar o que quiser lá, colocando qualquer nome e qualquer link pra qualquer canal do YouTube ou qualquer site, e aí as pessoas, algumas pessoas, né, poucas, me perguntaram se era eu, obviamente que não. Quem conhece meu canal sabe que eu já fiz três vídeos contra pedofilia, tá, é só procurar, E eu queria dizer o seguinte, eu vou aproveitar esse evento pra falar sobre difamação, mas uma abordagem totalmente diferente da que vocês imaginam que eu faria. Tem um livro do Walter Block chamado Defendendo o Indefensável, e nele tem um capítulo somente sobre a difamação. Então ele fala o seguinte, é que o que a gente chama de reputação, na verdade, não é a nossa reputação. A reputação é o quê? É o conjunto de pensamentos dos outros sobre você. Então a reputação, você nunca pode falar que é sua, porque senão você quer controlar o pensamento dos outros. Então não faz sentido uma lei pra proteger a reputação, a honra, porque as pessoas têm direito de pensar o que quiser sobre você. E se a gente fala em liberdade de expressão, elas têm direito de expressar o que elas pensam. Eu lembro que eu fiz aquele vídeo sobre liberdade de expressão, quem tem medo dela, e ali eu defendi a liberdade de expressão irrestrita. Inclusive ali eu falei mais no caso da injúria, não foi nem da calúnia e da difamação. Mas quando você se ofende é um ato que você causa contra si próprio, você está se ofendendo pela opinião do outro. Então na verdade é um problema seu. A opinião do outro é problema dele, mas a ofensa é um problema seu, que é você que se ofende. E aí o mesmo autor desse livro, ele diz que a difamação nada mais é do que a tentativa de alguém alterar o pensamento de outras pessoas. Ou seja, está exercendo o seu direito a liberdade de expressão. Então você não deveria proibir a difamação. E aí ele tem uma sacada fantástica, que ele diz o seguinte, que quando você coloca uma lei proibindo a difamação, você cria uma tendência no público a fazer acreditar em qualquer coisa que postam contra você. porque se as pessoas acreditam que o Estado ou a lei vai impedir a difamação e as pessoas não vão se arriscar difamando outras, então quem faz isso só pode estar falando a verdade. Então cria um efeito contrário e absurdo. Aí ele conclui que se não houvesse lei contra a difamação, as pessoas se tornariam mais céticas. E é isso que eu falo. Aí é o ponto que eu quero chegar. A liberdade, ela promove a razão, o ceticismo, a inteligência. Agora, enquanto o Estado paternalista, aquele Estado que fica te protegendo, cuidando de você e criando leis restritivas, ele tira a responsabilidade de você e joga pro Estado que, por sua vez, não cumpre, e aí cria esse caos completo. Então assim, eu não tô nem um pouco preocupado com isso, eu só tô fazendo esse vídeo pra dar satisfação às pessoas que me perguntaram, porque se quer usar meu nome, usa, se quer fazer montagem que o foto faz, se quer usar o vídeo, meus vídeos são lisos, pode usar à vontade, pode fazer tudo o que você quiser. Eu espero contar com a inteligência das pessoas, a inteligência cética, a inteligência que duvida antes de tudo. E todos os meus canais e redes sociais estão aqui no canal, todo mundo pode ver onde é que eu estou de fato, é meu e-mail, é onde eu escrevo, etc. E outra, eu não vou discutir com pedófilo, porque pedofilia é doença. O máximo que você pode fazer com pedófilo é aconselhar ele a buscar tratamento. Fora isso, é perder tempo. E eu deixei o link desse capítulo, se quiserem, leiam o livro inteiro, ou pelo menos esse capítulo, que é muito interessante essa abordagem.